Oi pessoal, tudo bem? Ontem eu mostrei pra vocês toda a minha rotina aí na cozinha, fazendo almoço, umas organizações que eu fiz e eu fiquei de continuar o vídeo hoje, então eu vou mostrar, em continuação eu vou mostrar aqui como que eu vou aquecer o meu almoço hoje. Esse arroz não é o com cenoura, tá? Esse aqui é um que tava congelado, né, com cenoura. E aí eu vou colocar parte dele, vou misturar, tá? Porque se não é muito pra gente. Aí eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem quando vocês querem um arroz bem parecendo que foi feito, tá? Então você coloca numa vasilha de vidro, que é o melhor, não existe nada melhor pra levar no micro-ondas do que uma vasilha de vidro. Coloca aproximadamente, ó, uma colher, duas de água, apenas, porque vai fazer vapor. Coloca também uma colherzinha de azeite, mexe bem. Por isso que é melhor a gente já guardar no pote de vidro, mas eu não tenho suficiente. Que dê pra você mexer. Agora é só tampar e levar no micro-ondas. Aí eu vou levar quatro minutos, tá? Pra ir meio que cozinhar novamente. Enquanto tá lá esquentando, eu vou pegar o meu feijão, que tá nesse jeitôzinho. O jeitôzinho não é bom pra levar no micro-ondas, a não ser que seja uma coisa assim, bem rapidinha mesmo. Então esse feijão aqui só pro almoço, ele é muito. E eu não vou esquentar tudo, então eu vou colocar aqui, ó. O que mais ou menos cada um come são duas colheradas. Então aqui a gente tem duas porções. Três. Quatro. Cinco. Cinco porções. Tampa e leva no micro-ondas por três ou quatro minutos. Se você quiser que ferva, coloca um pouquinho de água, coloca quatro, cinco minutos. Se quiser só esquentar, dois, três minutos. Pra esquentar bem. Aqui eu tenho saladinha que eu fiz o branqueamento, eu mostrei pra vocês. Tá tudo gravadinho aí. Que eu fiz o branqueamento, né? Cozinhei. Que desse jeito podia congelar. Então olha só, fresquinha, gente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou servir desse jeito e a gente tempera no prato. Porque o que sobrar vai pra geladeira e fica. Tá? Então aqui não tem tempero nenhum e tá uma delícia. Tá super fresquinho. O branqueamento é mágico. Essa vagem eu mostrei pra vocês no vídeo que ela tava até escura, sabe? Quando não tá estragada, mas tá feia. Às vezes até excesso de gelo, né? Nos freezers. E aqui, ó, o tomatinho que eu já deixei lavadinho, tá? Então eu só vou cortar. Olha, gente, o arroz. Perfeito. Quentinho. Parecendo que foi feito agora. Não dá problema, tá? Teve uma seguidora que falou, Ah, eu fiz, ficou ruim, ficou duro. Eu não sei falar por que que acontece isso. Não sei se é a quantidade de óleo na hora que faz. Eu realmente não sei falar, gente. Olha, tá bom, tá? Eu vou experimentar. Tá igualzinho o arroz cozido na hora. Igualzinho, não tem diferença. Ele tá um pouquinho sem sal. Não sei se eu que deixei com um pouco sal ou se porque congelou, né? Lembrando que aqui tem um que só foi pra geladeira e um que foi congelado. A minha mãe que me ensinou a fazer assim, colocar azeite e um pouquinho de água. E ele não tem umidade. Esse óleo que vocês estão vendo é do azeite que foi colocado. Você pode fazer também é esquentar só com água e jogar o azeite depois que fica mais saudável. Desconsidera. Ali é tudo comida que tá guardada ali. O franguinho, o azeite que tá ali, que eu usei pra pôr no arroz. Agora eu vou mostrar pra vocês a praticidade, né, da salada. Aqui, ó. Eu guardei o meu alface. Eu peguei a vasilha da Tapawyer pra fazer outra coisa. Ó. Jurava que eu tinha posto um papel aqui em cima. Tá? Então, tá bem sequinha, bem novinha as folhas. Eu mostrei como que eu faço. Então, eu vou começar a quebrar ela aqui, tá? Tá mostrando. Quebrar ela aqui, ó. E o feijão já tá pronto. Já pintou. Tá pestelizado, limpa. Tá vendo? Agora eu vou pegar o comartinho. Obrigado. A bateria tá acabando, eu coloquei a comida em cima do balcão, então nós temos arroz, feijão, salada maravilhosa. Aqui a saladinha do Fio, que não tem tomate, tem tudo, menos o tomate e aqui tá o frango, tá? Aí, como eu fiz mais cedo, porque eu tô gravando, qualquer coisa é só a gente levar um pouquinho no micro-ondas, tá? Qualquer coisa, só levar no micro-ondas. Agora eu vou pôr um paninho pra tampar e é isso, minha mesa já tá quase armada. Pessoal, a parte do frango cozido, eu coloquei aqui, ó, então eu vou já desfiar pra guardar desfiadinho, né? Porque se ficar na geladeira, não vai ficando bom, né? Então eu vou fazer isso agora, tá? Vou desfiar nesse processador. Ah, Ed, mas é só balançar a panela, não sei o que, que descia. É, gente, é isso mesmo, eu já fiz balançando a panela, mas eu vou querer ele miudinho, então eu vou fazer aqui mesmo. É só pôr aqui no processador, ligar, ele vai ficar bem, bem desfiado. É ótimo pra fazer recheios, recheios de bolinho, coxinha, essas coisas. Ó, às vezes eu mou mais, é só bater mais, ele fica bem fininho, os debaixo até ficar um pouquinho mais fino. Mas eu deixei assim, tá? Com um franguinho desfiado mesmo, com muita paciência no garfo. Gente, é muito rápido, gente, é um minuto você tem o frango desfiado. Pra lavar isso aqui é super, super fácil. Então eu vou colocar numa vasilhinha de vidro. Eu tô querendo comprar mais, sabe, gente? Vasilha de vidro pra eu poder armazenar minhas coisas no vidro que é muito mais saudável. Acho que esse não vai dar, ó, então eu não vou ter. A outra que eu tenho aqui é sem campo. Então, mas é isso, eu vou agora armazenar e depois eu vou ver o que eu faço com ele. Pronto, tá aqui. Eu não vou congelar. Bom, me sobraram aqui três bifes e eu vou transferir pro pratinho, tá? Esse aqui tá sujo de frango, eu vou passar a somadinha. Eu vou transferir pro pratinho, porque eu vou utilizar essa própria assadeira, tá? Pra fazer um, quase um bife a par mediano. Então eu vou, eu quis guardar no de vidro, gente, porque é sempre mais saudável o vidro, né? Mesmo que você não vai esquentar no micro-ondas. Então eu vou forrar aqui com molho de tomate, tá? Depois eu vou colocar os bifes, vou colocar o coijo. Eu já aproveito essa assadeira aqui, vou passar um papel toalha pra tirar essas coisinhas. Bom, gente, então aqui eu vou montar. Eu vou colocar molho à vontade. Acho que esse molho meu tá pouco, mas eu tenho mais. Agora eu vou pegar os filés, vou colocar aqui. É pouquinho mesmo, gente, é só pra praticamente pra mim e pro Fred. Os meninos acho que não comem. Eles têm outra carninha que eu descongelei pra eles, carninha moída, bem gostosa. Ó, caberia mais, tá vendo? Caberia mais um filé, né? Mas eu só tenho isso aqui, porque na verdade tinha outro bife, mas o Fred comeu na janta. Eu deixei frango na janta, mas ele acabou que depois, mais tarde, ele roubou um filé aqui e comeu. Mas tava certinho pra gente. Aí a gente pode pôr bastante queijo, né? Esqueci de pôr molho, né? Gente, eu esqueci de pôr molho. Acho que aqui vai molho. Vou pegar mais molho, tá pouco. Meu molho tá meio grosso. Esse aqui é molho pronto, tá, gente? Prontinho. Eu já tinha deixado pronto. Ó. Agora a gente deposita o queijo. Uma coisa que eu não tenho também é parmesão. Eu esqueci de comprar. Aí você põe o quanto de queijo você gostar e interessar. O certo seria tampar toda ela, né? Com os bifes, com o queijo, mas não tem. Então é assim que vai. Bom, agora eu vou colocar a orégano. Eu acho que super combina. E vou levar no micro-ondas por 5, 4 minutos. Tá? Só levar no micro-ondas 4 minutos e pronto. Pode ser no forno também. Se você já estiver assando alguma coisa, já coloca no forno pra aproveitar, né? Olha, gente, uma delícia, né? Isso ficou muito bom. Vocês gostaram do vídeo? Não esqueçam de clicar no gostei. Se inscreva no canal pra vocês estarem sempre atualizados. Assine o sininho pra que o YouTube avise vocês quando tiver vídeo novo, que é praticamente todo dia. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.